Em um curto prazo, empresas, familiares e pessoas físicas procuram preparar-se para um possível aumento no imposto sobre heranças e doações. Saiba o que fazer antes desta mudança prevista ainda para 2015. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Prece. E eu converso agora com o advogado na área civil, Gabriel Burjali de Oliveira. Quais são os casos que as pessoas precisam ficar mais atentas? Bom dia, Luciene. Prazer falar com você. A preocupação passa muito pelo perfil tanto do chefe de família, o patriarca ou a matriarca, que construiu o patrimônio, tanto pelo perfil do patrimônio e também pelo perfil dos herdeiros. Uma solução muito comum e muito funcional, principalmente para esse momento de expectativa de aumento do imposto, é uma doação com reserva de usufruto, que é uma maneira de se antecipar a transferência do patrimônio, mas reservando para o atual chefe de família, o atual proprietário, a administração desses bens até o momento que ele vier a falecer. Há outras alternativas também, há outros mecanismos, como mesmo previdências privadas, a abertura de contas conjuntas, fundos de investimentos fechados, até estruturas societárias mais complexas, como holdings familiares, e mesmo o que nós chamamos de uma espécie de trust brasileiro, que é uma adaptação de uma estrutura de trust que existe no direito estrangeiro, que no Brasil não é muito... não é adaptada, não existe da forma como existe no exterior, mas que é possível construir algumas estruturas societárias com esse tipo de... o mesmo perfil. Isso depende muito, de novo, de qual o tamanho deste patrimônio, qual o valor deste patrimônio e qual a expectativa em torno de quem são os herdeiros, de como os herdeiros vão lidar com este patrimônio no futuro, e algo que é muito conhecido de todas as famílias, não é exclusividade de ninguém, e, eventualmente, existe uma expectativa de um conflito. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de se escolher esse modelo. Agora, a possibilidade do aumento deste imposto na virada do ano, então, o prazo é muito curto, é possível e é suficiente para as mudanças e as providências necessárias? Sim, Luciene, eu acho que é possível de fazer, porque boa parte dessas soluções, que são vislumbradas para evitar esse aumento no futuro do imposto, podem ser feitas via escrituras, no caso de uma doação com reserva de usufruto, por exemplo, que funciona muito bem para patrimônios imobiliários, até de pequeno ou médio porte, quando uma estrutura relativamente conhecida, quando se vai transmitir um patrimônio para um filho, para um cônjuge, reservando para o proprietário a administração daquele bem até o falecimento dele. Outros produtos bancários, por exemplo, que têm natureza até de seguro, como seguro de vida ou previdência privada, ou mesmo fundos fechados, podem ser adotados também neste espaço de tempo. Até mesmo, sim, estruturas societárias, dependendo do grau de complexidade, com um bom trabalho, com um bom empenho e um nível de atenção, podem ser feitos nesse período. E no caso das empresas familiares, o prazo é curto, são processos bem complexos, isso dificulta? Pode gerar mais desafios, dependendo do grau, em termos societários, do envolvimento já dos herdeiros ou não nessa empresa. Por exemplo, se os herdeiros já são sócios atualmente, ou se eles teriam que vir a ser sócios, quem compõe esse quadro societário, se a empresa é exclusivamente familiar, ou se tem sócios não familiares, mas esse prazo, por mais que ele seja apertado, justifica uma adoção de providências quase que imediatas. Mas ainda é possível, sim, adotar providências, principalmente para, sob o aspecto legal e tributário, para que se aproveite o momento mais vantajoso do imposto de doação, o ITC-MD, evitando que essas providências sejam feitas após o aumento. É interessante, só para fazer o paralelo, da mesma forma que se faz uma doação com reserva de usufruto de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, pode-se fazer doação com reserva de usufruto de uma cota societária. E, neste momento, já se aproveitaria o imposto que seria recolhido hoje, antes do aumento. Por isso, a vantagem de se fazer isto ainda este ano e o mais rápido possível. De quanto pode ser este aumento? Esse aumento pode chegar até um aumento de 500% sobre a alíquota atual, que varia no Brasil, salvo engano, de 4% a 8%. E há expectativas até, há rumores, de que isso poderia chegar até a 28% do valor do patrimônio transferido. Então, efetivamente, há uma preocupação muito justificada. E o que fazer? Onde buscar ajuda? É fundamental procurar um escritório de advocacia, de confiança. Nós fazemos este tipo de assessoria aqui, como, seguramente, muitos outros escritórios do Brasil têm capacidade para fazer este tipo de trabalho. Mas é fundamental que sejam famílias, pessoas físicas, sejam assessorados por bons advogados, que, naturalmente, vão apresentar, dentro do caso concreto, dentro das particularidades do patrimônio, da família, dos herdeiros, as melhores soluções dentre essas que nós abordamos. Gabriel, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado a você, Luciene. Bom dia. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.